Olá galera, nossa eu abri tudo Beleza, eu sou o Gabriel Zé Seu história mais de vídeo por não E o vídeo de hoje, não sei o que que é Mas desce tá aí, tô aqui com o Vitinho Desce, dá aí Galera, deixa eu fechar a janela aqui Não, sai Sai Então galera, o vídeo de hoje Vem cá, tio O vídeo de hoje, eu vou tentar trancar o vídeo aqui dentro Vai quebrar a janela aí, ó Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai que tá fazendo a janela, sai daí Vem cá, ó Vem cá Peraí, deixa eu virar a câmera E galera, não vai mexer nisso aqui, ó Vou pegar uns cantos aqui Vitinho, pega aquilo ali pra mim Aquelas borrachas Vou pegar essa borracha que eu vou pegar esse bagulho aqui Vitinho, pode ficar com o telefone de padeira Agora Esse vídeo Desafiei Vai ficar aí Olha a sua mão na câmera aí, ó Peraí, vai regar pro desafio Eu vou ficar ali perto da janela Seu desafio é ficar aí Quinze minutos Volta Toma essa palco Sua regão do caralho Medroso Ô, Vitinho Ah, Vitinho medrou demais Eu vou tentar pegar os bagulho aqui A janela tá aberta, velho Fudeu Vitinho Ô, Vitinho Olha essa porra aqui, caralho Ah, não, velho Caralho, velho Eu vou apagar o frete aqui Isso pra você ver como é que é aqui dentro Tá ali aberto porque tá um pouco Mas olha aqui, velho Ô, Vitinho, peraí Vitinho Que hora que você vai me soltar? Vitor Vitor Ô, tu gravou mais não, velho Tu brincou mais não Vitinho Eu não sei se você tem que ser Tela coisa Aqui tá muito escuro, mano Vitinho Caralho, galera Fudeu, mano Ah, Vitinho, Vitinho Ah, não É pra eu ficar aqui Que é só me soltar Putz Ah, não Vitinho Vou dar uma mijada aqui, né Faz já? Agora é sua vez Não dá medo, não dá medo Será? Eu vou deixar essa porta assim aberta Mas tem que ficar aqui dentro Eu deixo jogar depois Então como você quer ficar? Se você não quer ficar aqui Aqui é bom Mas você vai cair no lugar pior agora Vitor Você vai ficar com o marregão no canal, Vitinho Você vai ter que ficar No lugar mais escuro que você já viu na vida Vem que eu só vou entrar aqui e vou mostrar Ó, galera Aqui é o lugar Ô, Vitinho Ele nem vem fazer gracinha aqui, viu Ô, será? Aqui tá muito quente, doido Aqui, galera Aqui é o lugarzão que fica Ai, nem sabia que tinha rei aqui Eu não sabia, velho Que amor Ninguém tinha explorado isso aqui direito ainda Ô, Vitinho Vitinho Eu não consigo abrir, trouxa Caralho, minha mão não passa Caralho, que é muito abafada Já pode pular Vou lá roubar suas batatilhas Nossa Senhora Qual que eu pisei? Vem aí, essa porta aqui não é igual do barracão Vitinho Vai ficar fechada Eu vou fechar seu dedo aí, tá, né Vitinho Na moral, que é muito ruim Vitinho 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 Galera, o que que eu achei aqui Tem cobra aqui, mano Uma plaquinha Pesada Dá pra me dar Ó, como outra lá Deixa eu ver te verguinha aqui Pra poder cortar pra vir Vai Eu já posso ir Ter de ser de porra Vitinho 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 Corre agora Agora é sério Onde você quer ficar por 15 segundos Eu conto Desse coche aí Desse coche aí Então fica aí Entra aí Só que aqui eu vou botar outro coche por cima do C Eu vou te enterrar vivo agora Entra aí vai Deita aí E agora você não vai sair daí mais Porque eu vou segurar aqui trouxa E agora Se o meu xixi não é que o calor lá A coisa vai ficar aí Eu vou te enterrar 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 Eu vou te enterar Eu vou te enterrar Descite É que foi o meu like E quem gostou deixa o seu like E quem não gostou deixa o seu like também Falou